Venha participar da Semana de Pentecostes 2022 Como que será essa preparação para servir? Primeiro, é importante a gente também entender que com muita seriedade Ou seja, confissão, létio divina, que é a leitura orante da palavra de Deus As práticas espirituais, a oração do Santo Rosário Momento de adoração na presença do Nosso Senhor Tudo isso nos prepara mais e melhor para o dia do Pentecostes Para o dia que o derramamento vai ser perene na vida de todos que estarão lá Quem se preparar melhor, com certeza servirá melhor Então é a grande oportunidade que Deus nos dá Sermos os melhores instrumentos nas mãos dEle Para que a graça aconteça no dia de Pentecostes É preciso mudar de vida para seguir Jesus É preciso abrir mão de tudo se quer ver a luz